Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. O senhor presidente, deputado, reflete com exatidão o ocorrido na 60ª sessão ordinária, que, iniciado às 14 horas e 10 minutos, foi encerrado às 16 horas e 22 minutos. Que precisão! Só faltou botar os 14 segundos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valdar Seaza, senhoras e senhores deputados que nos assistem presencialmente, como a deputada Célia Jordão, ou de forma remota. Senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Senhor presidente, sentei-me aqui no plenário para registrar minha presença e me deparei com 11 de setembro, a data de hoje. 11 de setembro é a data fatídica do atentado contra as Torres Gêmeas. 11 de setembro. E ontem, à noite, nós tivemos um grande debate na TV entre os dois candidatos à presidência da República dos Estados Unidos da América, a senhora Kamala Harris e o senhor Donald Trump. eleições americanas que se darão aproximadamente daqui a quase 60 dias, no mês de novembro. E fiquei muito satisfeito com o que vi, porque, trazendo para a linguagem popular, a senhora Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, passou o carro no senhor Donald Trump. Em linguagem popular, isto quer dizer que ela foi a grande vencedora do debate. E, lendo hoje na mídia, verificamos que lá nos Estados Unidos tem instituto de pesquisa para tudo. já fizeram pesquisa e deu que 67% da população considerou que, de fato, ela foi vencedora. E não é apenas uma luta entre democratas e republicanos. A luta é muito maior. Ela é uma luta contra o preconceito. É uma luta de uma mulher negra vencedora que pode se tornar na primeira mulher eleita presidente dos Estados Unidos da América. Não é uma luta nem um embate pequeno contra um adversário que representa o que tem de mais atrasado em parte daquela sociedade americana, tipo supremacia branca e outros preconceitos advindos. Então, eu queria aqui fazer esse registro, porque é uma eleição paramétrica, vai ter influência em todos os outros países, principalmente quando os arrobos ditatoriais tomam conta em alguns outros países, como aqui na nossa América Latina, com a eleição que ninguém viu, que não tem ata, que não tem registro do senhor Maduro, que, inclusive, se tornou uma autoridade eclesiástica, ou, quiçá, ele é um avatar, que até mesmo já decretou que o Natal vai ser em primeiro de outubro. Veja, senhor presidente, quando vossa excelência não era nascido, aqui teve um golpe militar em 64, que teve um cidadão que disse que o golpe podia mudar tudo, inclusive a lei da gravidade. Isso fez com o Estalislau Ponte Preta, no seu famoso FBAPA, que era o festival de besteira que assola o país, fizesse esse registro. Então, é importante a gente acompanhar essa eleição americana por todas as repercussões que pode ter. Mas eu queria falar aqui, deputada Célia, e eu sei que a senhora está escrita, não, sobre um outro tema, que está sendo pouco discutido no plenário, mas absolutamente relevante, que são as queimadas no nosso país. Olha, São Paulo, por exemplo, que em épocas normais, pela industrialização, já tem o ar mais poluído do Brasil, com as queimadas, isso extrapolou. É dantesco o volume de incêndios e a intensidade deles a queimar nosso Cerrado, nossa Mata Atlântica, na região Amazônica, nas mais diversas unidades da federação. E as respostas governamentais estão ainda muito aquém do necessário. era hora de mobilizar as Forças Armadas, todos os contingentes de bombeiros do país, e estabelecer forças-tarefas nas mais diversas unidades federativas para combater esse grande desastre ecológico que nós estamos sendo submetidos. Eu acho que as brigadas de luta com incêndio fazem um trabalho heróico, mas ainda é muito pouca gente. Eu acho que isso é uma calamidade nacional, que, inclusive, começa a ter também em outros países. Vi na televisão ontem, deputado Assélio, um incêndio de grandes proporções na Califórnia, também assustador, inclusive pegando residências, etc. Então, a questão das mudanças climáticas não é um exercício de retórica, é para valer. Hoje, saía da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Sélia estava lá, também faz parte da CCJ, e dizia que hoje seria aqui o dia mais quente desses últimos tempos, desse último mês, registro do Instituto de Meteorologia, e, possivelmente, continuaríamos assim, como no verão já estivéssemos, ao longo desse período próximo. E, quando eu vejo escassez de chuva, temperatura alta, eu me remonto a uma CPI que eu já presidi aqui, da crise hídrica. Nós estamos em plena crise hídrica. Já começou a falta água no sistema imunano laranjal, que é o que abastece São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, e os municípios vizinhos. Por quê? Não tem chuva, não tem água, tem consumo, aumenta a temperatura, aumenta o consumo, o abastecimento falha. E, evidentemente, é questão de tempo que vai afetar o nosso sistema guandu, que demanda das águas do Rio Paraíba do Sul. Se nas cabeceiras do mesmo não tem chuva, e o Paraíba do Sul corta três unidades federativas, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, começa também a ter escassez de água. Aí vai chegar a CEDAI e vai dizer assim, economizem água, a CEDAI privada. É o maior contrassenso que eu já vi em uma empresa que ganha dinheiro vendendo água, economizem água. Devia economizar água os 365 dias do ano. E são não somente nesse momento. Agora, como também está privatizado, quanto mais água gastar, em tese melhor, mais dinheiro ganha. E água é bem finito. E essas crises têm sido recorrentes. Falei aqui que uma década atrás eu estava presidindo uma CPI da crise hídrica. Mas me preocupa muito, mas muito, a questão das mudanças climáticas. Porque a gente tem dito que a sociedade, os governos, têm que se preparar, em termos de defesa civil, para esse enfrentamento. Tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, pelo excesso. e estamos tendo agora a tragédia do Brasil pela escassez de chuva. Uma pelo excesso e outra pela escassez. Então, se a gente não organiza um sistema de defesa civil robusto, se não prepara o país, as cidades, para esses enfrentamentos, para melhorar as suas infraestruturas, nós vamos cada vez ter mais gente vitimada. E a queimada vitima, inclusive, pelo ar que respiramos, pela baixa umidade que nós estamos vivendo, e, principalmente, os dois extremos da população, as crianças e os mais velhos, que são mais sensíveis a todo esse processo de contaminação do ar e associado não só à contaminação do ar, à baixa umidade. Então, eu queria fazer aqui no expediente inicial esse alerta, porque me parece um dos temas mais relevantes que nós estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. foi que o o o o